Agora, em relação ao Grêmio, daquilo que a gente fala muitas vezes, o time está preenchendo o manual do rebaixado, e está mesmo, o que faltava, ontem não faltou mais nada, a invasão de campo, a maneira como se invadiu, depois a briga de dois langolangos, que ridícula aquela cena, cena de langolango, os caras com o vidro no meio, se batendo, enfim, mas o Grêmio vai perder mando, já está se perdido, e até antes de a bola rolar com o Nilson Cesar, a gente falava aqui na Jovem Pan, eu achava que o Grêmio escapava, não por mérito deles, dele, Grêmio, mas por deméritos de outros, que ainda os tem, só que o Grêmio vai criando uma situação terrível, e o time não se ajusta defensivamente, ofensivamente criando pouco, como de fato criou ontem muito pouco também, mereceu mais uma derrota, e não está se ajudando, não está se merecendo, e você vê os nomes do Grêmio, não é time para cair, mas outras tantas vezes no futebol, a gente via equipes boas que caíram, e equipes ruins que caíram, e pegando o último rebaixamento do Grêmio em 2004, era um time pavoroso, um dos piores que já caíram, embora tivessem bons nomes, inclusive um iniciante que era o Felipe Mello, que voltou, segue jogando muito bem, mas o Grêmio do jeito que está, é muito difícil escapar. O que é, Márcio Reis? Está fazendo o gesto ali, porque tem a imagem da invasão, e nós vamos ouvir o Denis Abraão, podemos ouvir o Denis Abraão, antes do Bruno Prado, e do Flávio Prado, gerente de futebol do Grêmio, falando da convicção no trabalho do Mancini, e que não tem essa história do Grêmio cair, hein? Palavras do Denis Abraão, gerente de futebol do Grêmio. Aí na tela, imagens da invasão, cenas lamentáveis, essa cambada aí que virou, a cabine do VAR, pegou câmera de fotógrafo, ali esse equipamento custa uma nota, os boos ali que as emissoras de TV e rádio usam para pegar o ambiente ali dos bancos de reservas, triste, triste, cenas como essas que a gente viu ontem. Vamos ouvir então o Denis Abraão, gerente de futebol do Grêmio. É que vocês não estão sabendo o que está acontecendo aqui dentro, mas as mudanças vêm acontecendo, paulatinamente. Nós não podemos mudar da água para o vinho rapidamente. Mudanças de atitude são necessárias, mudanças de comportamento são necessárias, mudanças de postura são necessárias, e todas elas estão acontecendo. O nosso treinador tem total... Escuta o que eu estou dizendo. O nosso treinador tem total domínio sobre o vestiário, sobre tudo e todos. Tem o meu total e restrito apoio, e vai ter até o último dia, e nós não vamos cair. Nós vamos em busca, e nós não vamos nos entregar. Isso vocês podem ter certeza. Enquanto eu estiver no exercício da vice-presidente de futebol, o meu time vai perseguir que nem um leão a fuga dessa tabela, dessa posição inadequada e incompatível com a grandeza do Grêmio. Eu não tenho dúvida disso, que o meu time vai guerrear até o final, e tenha convicção e tenha certeza que nós vamos sair dessa situação o mais rápido possível. E aí, Bruno, Flávio, se vocês fossem torcedores do Grêmio, essas palavras trariam até que ponto segurança e conforto pra vocês? Ele fez o papel dele, tem que falar que... Não, eu acho que até vai lutar mesmo, mas caiu. Ontem a torcida derrubou o Grêmio. A torcida derrubou o Grêmio. Só isso. Foi a parical. Não acredito que o Grêmio volte a jogar no seu estádio, este ano. Seria uma coisa... Eu não confio em tribunais de justiça esportiva, mas tem coisas que não tem como, né? Aí foi um pedido pra interdição. Então, uma vez o torcido do Curitiba fez também com o time, só que aí naquele dia o Curitiba já tinha caído, o pouco de esperança que o Grêmio tinha foi embora ontem com essa invasão. A torcida, eu falo sempre, né? Tava bem sem torcida. Eles fizeram isso aí com o time. Vão derrubar o time. Já derrubaram o time pra segunda divisão. E tudo isso que ele falou, ele tinha que falar como gerente de futebol, mas não tem garantia do trabalho técnico. Não tem nada. Eles estão tentando fazer o que pode fazer. Eu não consigo entender como é que o Grêmio chegou nesse estágio, sinceramente. A gente não frequenta, né? Não tem o bastidor do Grêmio, evidentemente, né? A gente não trabalha lá. Mas por tudo que a gente sabe, o Grêmio tem organização suficiente pra não correr risco. Pelo contrário. O Grêmio é sempre um pleiteante lá em cima. E ele tá desde o começo do campeonato lá embaixo. Eu não sei o que aconteceu, qual foi o motivo, mas me parece irreversível. E é muito curioso derrubar a cabine do mar. Ah, equivale a vender o sofá quando o cara descobre que a mulher tá traindo ele. É. É, não é? A cabine do mar. É. O que a cabine tem com isso? O cara, tudo bem. O cara, você fica bravo com o cara, você quebra a cabine, tá. Tira o sofá de casa. É a mesma coisa. Bruno Prado, e aí? É, o dirigente fala o que tem que falar, mas não vai mudar muito o que ele fala, o que ele não fala. A situação do Grêmio é muito difícil. É o que tudo indica, é uma questão do futebol mesmo, não é um cenário da maioria dos times que são rebaixados, dos times grandes que são rebaixados, de uma crise financeira, uma crise política, que acaba afetando. Quando você não tem dinheiro, o seu time vai ser pior que os outros, e você não vai pagar em dia. E não é o caso do Grêmio, né? Ontem até a gente conversou com o Arthur Cipriani, que é lá de Porto Alegre, que acompanha o Grêmio, e ele falou que realmente o Grêmio não tem problemas financeiros. É um time até com dinheiro em caixa. Então é uma questão do time de futebol mesmo. Aí você pode ter um monte de motivos, né? Nunca é uma coisa só. O Grêmio ficou com um técnico por mais de cinco anos, que foi o Renato, teve essa troca, e aí, você pode gostar ou não do Renato, mas ele comandava o time do jeito dele, e pelo jeito ele tinha muita liberdade, assim, de ser quase um comandante do futebol, não só do time, né? Passa essa impressão vendo de fora. Então o Grêmio perdeu o cara que comandava o futebol, e depois que ele saiu, ele saiu depois da pré-libertadores, né? Quando o Grêmio cai para o Del Valle na pré-libertadores, era ele, ele saiu depois disso. E, de fato, assim, o time, em 2020 o time já jogou mal, mas não a ponto de brigar para não cair. Ele foi finalista na Copa do Brasil, por exemplo. Mas a partir do momento que saiu o Renato, o Grêmio não acertou com outro técnico. Já passaram três, o Thiago Nunes, o Filipão e o Mancini. E não se acerta, cada um é de um jeito, cada um trabalha da sua maneira. Então o comando técnico está totalmente aberto. O Mancini chegou outro dia. Aí tem a reposição de atletas. Alguns jogadores importantes do Grêmio estão mais velhos, estão se machucando muito. A dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, os dois jogaram juntos ontem, mas são pouquíssimos jogos no ano com a dupla, Jeromel e Kahneman, porque sempre tem um machucado. O Maicon se aposentou porque estava sofrendo muito com lesões. Foi um cara importante também nesses últimos anos de Grêmio. O Jean-Pierre é um menino bom, mas até agora não se acertou. Não dá para saber se vai acertar, mas a expectativa é que ele estivesse sendo um protagonista do time. E é o tamanho do time também, né? O Douglas Costa é um cara que chegou, ainda não está bem fisicamente, fez uma bela jogada no gol do Grêmio, mas não consegue ter uma sequência. Então as contratações não deram certo, alguns pilares do time estão mais velhos, estão se machucando muito, o técnico que comandou por cinco anos saiu e ficou aberto ali esse comando técnico. Então é uma questão de campo. E até eu falei ontem, né? Se tem alguma boa notícia, é que se o Grêmio continuar bem financeiramente, bem na sua gestão, a tendência é que ele volte logo. Eu acho que vai cair, eu acho que vai estar cada vez mais difícil salvar, acho que vai cair. Mas se tiver tudo bem mesmo, a tendência é que ele jogue a Série B ano que vem e volte, que não fique como o Cruzeiro, que vai para o terceiro ano de Série B. O Vasco já caiu quatro vezes e dificilmente vai subir. O Botafogo até vai subir, mas provavelmente vai brigar para não cair de novo ano que vem. Não é que o Botafogo, agora subiu, agora vai crescer. Não, provavelmente vai brigar para não cair de novo. Não é que conseguiu se acertar. Ele vai subir porque sobe em quatro e a Série B também não é de um grande nível. Então ele vai subir, mas briga para não cair. O Grêmio, dentro do normal, vai jogar a Série B, vai subir e depois não vai ter mais susto. Porque se o problema é só o futebol, a tendência é essa. Agora, só não vão punir esses caras se não quiserem, porque as imagens aí estão mais do que claras. Esquece isso. Esquece isso. Não vai ter punição no Rilma, não. Vai sobrar para o clube. Vai nada. Para o clube, com certeza. Para os caras não, com certeza também. É, não. Até porque ninguém já foi detido, né? Sendo que imagens claríssimas. Hoje, até tecnologicamente, você tem imagem e tem uma condição... Até dos langolangos lá. Dá para pegar fácil. Os langolangos mais ainda. Esquece isso, gente. É tudo esquema. Eles se acertam. Eles são todos acertados. O cara faz isso porque sabe que não vai acontecer nada. É tranquilo. Isso aí é... Enquanto a gente se esquece. O clube vai se ferrar mais uma vez por causa de torcida e os caras vão ficar lá. Eles deitam e rolam. Tem esquema. O esquema é pesado. Uma punição esportiva tem que acontecer. Vai acontecer. Isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Quer dizer, já não vai ajudar, evidentemente. Infelizmente, assim... Eu ainda achava... Minha opinião é até a bola rolar ontem em Porto Alegre. Que o Grêmio ia escapar por deméritos alheios. Mas ontem, até pelo astral, fica tudo muito negativo. Tudo mais pesado. Inclusive para os próprios atletas, né? Porque ali era uma cobrança contra o time, contra o VAR, contra o resultado, contra a Liga da Justiça, contra o preço da gasolina, contra um monte de coisa, né? E não estou dizendo que algumas outras coisas extracampo não interfiram num raciocínio muito forte para usar ali. O discernimento dos que invadiram o campo também não. Mas, enfim... E você sabe, só para deixar claro, eu acho... Algo que, digamos, com a pretensão própria do jornalista e do cidadão, eu aprendi lá desde o relatório Taylor na Inglaterra que a gente não deve mostrar cenas de violência, de barbaridade, de vandalismo no futebol, porque é isso que eles querem. Mas eu gostaria que a cena dos dois Langolangos, não são só dois, mas, enfim, os Langolangos que estão brigando ali, representando parte de torcedores do Grêmio e do Palmeiras, que é essa imagem que fica o tempo inteiro passando. Porque realmente as pessoas... Esses merecem ser zoados até o final da vida deles de terem feito aquela briga de Langolango. E essa imagem dos Langolangos brigando a gente tem que deixar. e